Parece, são até idiotas, mas o telespectador já notou o quanto certas embalagens de coisas simples, como um aparelho de barbear, um carrinho em miniatura para crianças, ou uma escova de pentear cabelos, na verdade qualquer treco, vem com um embrulho de plástico que é um Deus nos acuda para abrir. No duro, algumas é necessário ter um bom alicate, tesoura afiada, até uma serra e vai bem. Em muitos casos, a tal embalagem é dez vezes superior ao produto que protege. Isso tem nome, chama-se desperdício. E mais, aquilo vai para o lixo e deve levar centenas de anos poluindo o planeta. Olho no olho, por que gastar tanto com algo que será descartado? Bem que alguns políticos, que ficam só provando abobrinhas que pesam no bolso, podiam fazer leis capazes de evitar esse exagero inútil. Eis uma dica para senadores e deputados goianos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.